Exposição Virtual 150 Anos, 7 Tribunais. Confira a história dos 7 Tribunais de Relação, atuais Tribunais de Justiça, criados em 6 de agosto de 1873 e instalados no ano seguinte. Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul e São Paulo. Conteúdo produzido em conjunto pelos TJs, apresentando acervos e documentos históricos, imagens das primeiras sedes, mulheres pioneiras no Judiciário, personalidades e curiosidades. Legenda Adriana Zanotto